Música Olá, está começando mais um programa Agenda Cultural, edição de sábado. Seja muito bem-vindo. Uma nova espécie de cervo foi encontrada do norte do Peru. É a primeira descoberta em 60 anos na América e a primeira no século XXI em todo o mundo. Até onde se sabia, existiam duas espécies com este nome. O Pudo Puda, que habita as florestas da fronteira sul entre Argentina e Chile, e o Pudo Pequeno, ou do norte, considerado a menor espécie de veado do planeta, que vive em regiões de montanha localizadas entre o Peru, o Equador e algumas áreas da Colômbia. Só que agora os pesquisadores da Divisão de Mastosologia do Centro de Ornitologia e Biodiversidade do Peru conseguiram demonstrar que os Pudos Pequenos, na verdade, incluem duas espécies diferentes. Sendo que uma delas é a forma típica que habita a região peruana de Huancabamba, e se entende até o norte da América do Sul. E a outra é a Pudeja Carlay, endêmica do Peru, e que vive no sul da depressão de Huancambamba, cerca de mil quilômetros ao norte de Lima. Nos últimos anos, com o intuito de melhorar os projetos de conservação em áreas habitadas por mamíferos raros, como o Pudo, o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas do Estado do Peru, realizou diversos estudos em diferentes habitats, indicando que essas duas espécies eram diferentes, apesar de durante anos terem sido classificadas como o mesmo animal. Após diversas análises genéticas e morfológicas, a equipe conseguiu demonstrar que os exemplares de Pudo, que habitavam a região sul da depressão de Huancabamba, são diferentes daqueles do norte. Eles têm duas diferenças. A primeira é sua composição corporal. A Pudeja Carlay é maior, seu pelo é mais escuro e o formato das orelhas não é semelhante. E a segunda diferença é genética. As linhagens dos dois animais não coincidem para que sejam chamados da mesma espécie. Outra decisão foi dar um nome científico, de acordo com a descoberta feita. Pudo vem da palavra Pudo, que em Mapudungum, a língua Mapuche, significa o cervo. Os Maputes chamavam assim as espécies que vinham do Chile e da Argentina. Com o passar dos anos, também se decidiu chamar assim os encontrados no Peru e no Equador. E o nome Carlay vem de uma das cientistas que trabalhou na pesquisa desses animais, Carla Gazzolo. O nome comum que propomos é Pudo da Iunga peruana. As Iungas, que podem ser encontradas no Peru, são áreas florestais onde vivem esses animais. A importância dessa descoberta reside não só em encontrar novas espécies em meio às ameaças ambientais do mundo atual, mas também em fornecer mais informações sobre as espécies de cervos que habitam o continente americano. Não se sabe muito sobre sua história natural, como eles se movem, como se alimentam ou como acasalam. Por isso, é importante continuar na área e estudá-los. Os pesquisadores destacam ainda que esses dados são fundamentais para a conservação desses mamíferos. Uma pesquisa israelense levantou uma questão um tanto quanto curiosa. Ela demonstra como a chuva é o fator mais importante para explicar a diversidade de animais. Os achados são de um levantamento coordenado por um pesquisador da Universidade de Tel Aviv e que teve a participação de vários cientistas do mundo, inclusive da Universidade de São Paulo. Nela, os cientistas fazem uma relação interessante de ser analisada. Assim, foi possível ver que em lugares com maior volume de chuvas, costumam ter uma maior diversidade de espécies de mamíferos, anfíbios e aves. No caso dos tetrápodes, ou seja, grupo de vertebrados que exclui os peixes, a ressalva para esse padrão são os répteis. Assim como os anfíbios, esses animais dependem de temperaturas elevadas para viver. De acordo com um estudo, uma das áreas com maior biodiversidade é a Bacia Amazônica, mais precisamente na região dos Andes e o nordeste da floresta tropical. Outras localidades que também merecem destaque são a América do Sul, os grandes lagos africanos e boa parte do sudeste asiático. No caso dos Andes, a riqueza de animais foi propiciada pelas diferenças de altitude, que os obriga a adquirir diversas características para sobreviver e também a biodiversidade. O relevo acidentado, somado à enorme diversidade da floresta amazônica, propiciou um ambiente único de riqueza de espécies. Mas por que os animais estão em regiões com mais chuva? Os especialistas explicam que as aves e os mamíferos fazem parte dos grupos de animais endotérmicos, por isso mantém a temperatura corporal com calor gerado pelo próprio corpo. Assim, esses animais conseguem viver tanto em lugares quentes quanto frios. Por outro lado, como estão o tempo todo produzindo calor, precisam de comida de forma contínua e em alta quantidade para sobreviver, e a chuva traz impactos significativos na disponibilidade de alimentos. Já no caso dos ectotérmicos, ou seja, os animais de sangue frio como os anfíbios, eles dependem da água e de umidade para realizar atividades e processos fisiológicos essenciais para sua existência. Os pesquisadores argumentam que mesmo em latitudes com a mesma distância da linha do Equador, a diversidade de tetrápodes é maior no hemisfério sul. A porção sul do globo conta com temperaturas mais altas nas latitudes meridionais, o que resulta em uma área de oceano maior do que é o norte. Além disso, áreas áridas são muito mais extensas no norte. Uma pesquisa inédita feita pela Universidade de São Paulo descobriu o maior lago que já existiu na face da Terra e fez a instituição entrar pela primeira vez para o Livro dos Recordes 2024. O reconhecimento veio após a descoberta de um gigantesco corpo de água que existiu há aproximadamente 11 milhões de anos no continente europeu. Segundo os pesquisadores, o Megalago se estendia do leste das montanhas dos Alpes até as regiões hoje anexadas ao Cazaquistão. Este fenômeno geográfico passou a ser chamado oficialmente de o maior lago de todos os tempos. O time de pesquisadores revelou as dimensões do Megalago em um estudo publicado em junho de 2021 com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo para dimensionar a relevância do fenômeno geográfico, foi utilizada uma técnica magnetoestratigrafia que utiliza as inversões de polaroide do campo magnético da Terra nas rochas como uma ferramenta de datação e reconstrução. A partir da aplicação desse método científico, foi possível determinar com precisão o tamanho e o volume do Paratetes. Os resultados mostram que ele abrangiu uma área de aproximadamente 2,8 milhões de quilômetros quadrados, preenchida com mais de 1,8 milhão de quilômetros cúbicos de água salobra, quantidade que é mais de 10 vezes superior ao combinado de todos os lagos atuais de água doce e salgada no mundo. Conforme aponta o estudo, o Megalago Paratetes abrigava uma fauna endêmica única, incluindo a menor baleia já registrada. Outro fato curioso é a presença de botos, similares aos botos da Amazônia. Além da fauna, foi identificada a história turbulenta do Paratetes, marcada por crises hidrológicas e períodos de seca. Durante a crise mais severa, o Megalago sofreu uma redução de mais de 2 terços de sua extensão e um terço do seu volume, com a queda do nível da água em até 250 metros. Essa transformação teve um impacto devastador na fauna, resultando na extinção de muitas espécies. As investigações vão além da simples curiosidade, pois revelam um ecossistema que responde de forma extremamente aguda às flutuações climáticas. Ao explorar os cataclismos que este antigo Megalago sofreu como resultado das alterações climáticas, foram obtidas informações valiosas que podem elucidar potenciais crises ecológicas. É uma forma de entender as crises desencadeadas por mudanças no clima pelas quais o nosso planeta atravessa atualmente, possibilitando descobertas sobre a estabilidade de bacias de águas tóxicas com o Mar Negro. Em suas profundezas, grande parte carentes de oxigênio essencial para a vida apresentam águas abundantes carregadas com um sulfureto de hidrogênio, um gás tóxico prejudicial tanto para os seres humanos como para a maioria das espécies animais. Além disso, os sedimentos do Mar Negro abrigam metano congelado, um gás de efeito estufa extremamente potente, que pode ser liberado na atmosfera em resposta ao aquecimento global, desencadeando uma série de catástrofes ambientais. O local tem potencial para se tornar uma das maiores regiões naturais de armazenamento de carbono da Terra, já que sua estabilidade é de suma importância para desbloquear a sua capacidade para futuras iniciativas de armazenamento de carbono e para prevenir futuros desastres ecológicos. A expectativa é que a descoberta possa servir de inspiração para novas gerações de futuros cientistas impulsionados pela missão de preservação do planeta. Viajar pelo mundo parece que está deixando de ser o maior desejo dos brasileiros. Eles agora preferem gastar um bom dinheiro com joias de luxo, um fato que está fazendo diversas joalherias do mundo investirem no Brasil e abrirem novas lojas. O Brasil agora é destino de grandes marcas globais de luxo. Grifes como Tiffany e Cartier, que atuam na alta joalheria, estão abrindo novas lojas, realizando eventos e, claro, chegando cada vez mais perto dos seus clientes. Mas esse movimento está influenciando até os degraus menores, ou seja, até mesmo aqueles que não têm a devida condição financeira para deixar um milhão de reais num acessório. A joalheria para a classe média está em expansão no Brasil, mas o mercado cresce como um todo no país. A escalada rumo ao topo caminha junto com o estado de São Paulo, o verdadeiro motor econômico do país. O principal destino dessas riquezas no estado é o shopping Cidade Jardim, que tem recebido as principais marcas globais em busca dos brasileiros endinheirados. Um estudo da Ben & Company mostrou que, em 2030, o mercado de luxo no Brasil deve movimentar mais de 130 bilhões de reais, um salto de 74 bilhões a mais do que aquilo que foi registrado no ano passado. Nas redes voltadas para as classes média e alta, o objetivo é reforçar as mercadorias premium, ou seja, aquelas mais sofisticadas. O objetivo é, claro, alcançar públicos de maior renda. Para que isso aconteça, elas investem em linhas que são até mesmo cultivadas em laboratórios. Tudo isso para preservar a qualidade e aumentar o apetite dos consumidores. A Pandora, uma das marcas mais famosas do mundo, bateu quase 200 lojas no Brasil no ano passado. Foram abertas 50 só nos últimos três meses de 2023. A estimativa é de que esse número seja repetido neste ano. Mas para que as vendas aumentem, eles não vão se prender somente naquilo que já fazem com sucesso. A meta é ampliar o número de produtos e linhas com acessórios ainda mais sofisticados. Mas todo esse crescimento é vigiado por olhares atentos. O governo pressiona cada vez mais o setor para que as empresas adotem medidas que não associem a produção com esquemas criminosos, como garimpos ilegais e fraudes financeiras. São exigidas medidas de sustentabilidade, além de total transparência nos processos. Só assim para os brasileiros conseguirem desfilar por aí com muito brilho e luxo pelo corpo. Se você mora em um local desorganizado, saiba que a bagunça se reflete na saúde e no bem-estar de toda a família. Te conto mais depois do intervalo. Não sai daí! Estamos de volta! Uma casa limpa e arrumada não é apenas sinônimo de um ambiente agradável para se estar. Ter o seu próprio lar organizado é fundamental para a saúde e o bem-estar de toda a família. Não é incomum que sua casa fique desorganizada por um tempo, seja pouco ou até bastante. Às vezes o maior desafio para arrumar seja por onde começar. Só que muito além de colocar tudo em ordem, a bagunça pode ter repercussões psicológicas, gerando ansiedade nos moradores e impactando o bem-estar de forma geral. Manter a casa limpa vai além de uma questão estética, sendo fundamental para garantir a saúde e o conforto de todos os membros da família. A prática regular da limpeza não apenas diminui a presença de germes, bactérias e alérgenos, mas também pode prevenir uma variedade de doenças, desde um simples resfriado até problemas respiratórios mais graves. Além dos benefícios físicos, manter a casa organizada também tem um impacto significativo na saúde mental. Um ambiente arrumado e sem bagunça pode contribuir para reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de tranquilidade e controle. No entanto, encontrar tempo e disposição para realizar uma limpeza completa e eficiente nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando a agenda está cheia. Uma solução pode estar na contratação de serviços de limpeza profissional, que não só garantem resultados impecáveis, mas também trazem uma série de vantagens extras, como te proporcionar mais tempo para se dedicar a outra tarefa. Os especialistas em limpeza têm o conhecimento e os equipamentos necessários para executar uma limpeza profunda e minuciosa, alcançando áreas frequentemente ignoradas durante a limpeza rotineira. Ficar mais velho da noite para o dia até parece cena de filme, mas imagina só acordar e estar 10 anos mais velho. É assim que diversas pessoas se sentem após péssimas noites de sono. Às vezes, o trabalho é o principal culpado para as noites mal dormidas. Para outras pessoas, pode ser os estudos, mas não importa o culpado, e sim a consequência. Além dos riscos subirem para diabetes, doenças cardiovasculares e outros problemas de saúde ao longo da vida, alguns pesquisadores da Suécia descobriram algo inédito. Poucas noites de sono já são suficientes para produzir uma sensação de envelhecimento de até 10 anos. Para chegar nessa conclusão, mais de 400 pessoas entre 18 e 70 anos foram avaliadas. Eles analisaram em quantos dias do mês eles não foram capazes de dormir em 7 horas de sono, o que são suficientes. E a cada noite mal dormida, a situação piorava. Primeiro, os voluntários podiam dormir apenas 4 horas, e em seguida, podiam tempo suficiente de 7. Isso para que os resultados fossem comparados. E após as avaliações, os resultados assustaram. Quando não podiam dormir o suficiente, as pessoas se sentiam em média 4 anos mais velhas. Mas os cientistas explicaram o porquê isso acontece. Os efeitos do sono estão relacionados ao quão sonolentos os participantes estavam. Quando ficavam extremamente em alerta, tinham a sensação de estar 4 anos mais jovem. Ou seja, o sono é uma verdadeira fonte da juventude. E quando a sonolência era colocada ao seu limite, atingiam a impressionante marca de ficarem 10 anos mais velhos. Pelo jeito, o envelhecer vai muito além da própria idade. É algo associado a vidas saudáveis, bem-estar, melhor saúde cerebral e sensação de energia. Visto tudo isso, o nosso dever é proteger o sono. Desnatado, integral, com sabor, probiótico ou natural. O iogurte tem opções para todos os gostos. E logo mais, a embalagem pode ganhar uma nova característica. Prevenção do diabetes tipo 2. A FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, disse ter encontrado evidências científicas limitadas de que consumir iogurte pode reduzir o risco da doença. Com base em estudo apresentado pela Danone North America, que fabrica iogurtes vendidos sob marcas como Activia, Danone e Oikos, o iogurte pode ser um alimento rico em nutrientes e parte de uma dieta saudável. E há algumas evidências que sugerem que pessoas que o consomem regularmente têm um menor risco de diabetes tipo 2. Porém, do lado oposto ao órgão, há especialistas que dizem que os consumidores podem não perceber que evidências limitadas significam as evidências não são muito fortes. A FDA citou 28 estudos em sua revisão das evidências sobre iogurte e risco de diabetes tipo 2. No geral, as evidências são um tanto limitadas e inconsistentes, pois alguns estudos descobriram que pessoas que consumiam mais iogurte tinham menos probabilidade de desenvolver diabetes, mas outros não. Em um artigo dos vários citados pela FDA de 2014, por exemplo, foram analisados três grandes grupos de adultos nos Estados Unidos, totalizando quase 200 mil pessoas. Foi descoberto que aqueles que consumiam duas porções ou mais de iogurte por semana tinham um risco 12% menor de diabetes tipo 2, em comparação com aqueles que raramente comiam iogurte. Mas um estudo de 2019, com 7.633 mulheres na Austrália, bem como vários outros mencionados na revisão da FDA, não encontraram uma ligação significativa entre o consumo de iogurte e a prevenção do diabetes tipo 2. Todos os estudos citados pela FDA eram observacionais, o que significa que os pesquisadores perguntavam aos participantes quanto iogurte consumiam e depois acompanhavam se desenvolveram diabetes ao longo do tempo. Tais estudos não podem determinar se o iogurte previne diretamente o diabetes tipo 2, já que pessoas que comem iogurte também podem ter outros hábitos saudáveis que poderiam protegê-las da doença. Os pesquisadores tentam levar em conta esses outros fatores usando métodos estatísticos, mas concordaram que eles poderiam desempenhar um papel no menor risco observado entre os consumidores de iogurte. De acordo com a FDA, o rótulo deve especificar que comer iogurte regularmente, pelo menos duas xícaras ou três porções, por semana pode reduzir o risco de diabetes tipo 2. Essa quantidade semanal foi o mínimo necessário para haver um benefício em dois estudos revisados pela agência. Apesar das incertezas, é plausível que consumir iogurte possa contribuir para um menor risco de diabetes tipo 2. É rico em proteínas, minerais e vitaminas e, ao contrário da maioria dos outros produtos lácteos, o iogurte geralmente contém uma quantidade significativa de bactérias vivas que poderiam reduzir a inflamação e a resistência à insulina. Para especialistas, a nova alegação de saúde poderia servir como um lembrete útil para as pessoas de que o iogurte pode ser uma escolha saudável, mas que não é provável que comer três porções por semana previna o diabetes tipo 2 por si só, pois é muito mais do que isso. O que contribui para reduzir o risco de diabetes tipo 2 é manter um peso saudável e seguir uma dieta equilibrada ingerindo grãos integrais, frutas e vegetais, legumes, nozes e sementes e fontes saudáveis de gordura como azeite de oliva e peixe. Beber café também foi associado a um menor risco. Tão importante quanto é limitar o consumo de alimentos que possam aumentar seu risco de desenvolver diabetes tipo 2, incluindo bebidas açucaradas, carne processadas e alimentos ultraprocessados. Os brasileiros gastam quase 35% do salário para comer fora de casa e, se depender dos preços, será preciso começar a fazer regime, porque apenas em São Paulo o preço da refeição por quilo aumentou mais de 40% nos últimos quatro anos. A pesquisa foi feita pelo PROCON em 350 restaurantes de todas as regiões de São Paulo e confirmou que a comida por quilo está mais salgada. Não no tempero, mas sim no preço. A pesquisa levou em conta os preços médios do self-service por quilo, do self-service com preço fixo e do popular prato do dia. O valor médio do prato por quilo ficou em R$ 80,00. E esse valor representa uma alta de 40% nos últimos quatro anos, bem acima da inflação, que foi de 4,66% no mesmo período. O PF também teve reajuste. O valor está em R$ 29,49. E entre os locais da capital paulista, o centro e a região oeste são as mais caras para comer. E as pessoas que consomem nesses estabelecimentos todos os dias sentiram a diferença no bolso? É muito complicado, meu amigo. Eu trabalho e viajo bastante, vivo na estrada com a equipe, porque eu tenho uma equipe de músculo, a gente é músculo, vive na estrada. A gente vem sentindo sim, não só nos alimentos, mas também na bebida, refrigerante, suco. Tudo está aumentando no país. Aumentando é tudo, viu? O dia a dia está pesado. Restaurante que a gente gastava R$ 15, R$ 20, hoje, sendo um gastamento de R$ 50. Com certeza, a gente está sentindo sim. O aumento, a inflação, e cada vez mais. É mais difícil do consumidor vir almoçar fora de casa hoje em dia. Passados mais de seis meses do ataque terrorista contra Israel, um sobrevivente se tornou uma estrela da seleção israelense de futebol de amputados e se prepara para disputar a Euro 2024 na França. Ben Benjamin foi dado como morto após o sangrento massacre do Hamas contra Israel em 7 de outubro. Mas seis meses depois, ele é uma rocha no centro da defesa da seleção israelense de futebol de amputados e sonha em conquistar o troféu da Euro 2024, que será disputado em junho na França. Ben Benjamin estava comemorando seu aniversário de 29 anos no Festival de Música Supernova, onde 364 pessoas foram mortas. O atleta, que já jogava futebol profissionalmente, perdeu a perna direita quando combatentes islamistas lançaram granadas e atiraram contra um abrigo onde ele e seus amigos estavam se protegendo. A noiva de Ben Benjamin também precisou amputar uma perna. Eu nunca pensei que voltaria a jogar futebol. Tinha certeza que não conseguiria mais correr e treinar, mas seis meses depois estou aqui me preparando para a Euro. Benjamin, que não gosta de lembrar dos momentos de horror vividos no fatídico 7 de outubro, tem como companheiros de equipe alguns soldados israelenses que perderam as pernas na guerra contra o Hamas em Gaza. E a oportunidade de defender a seleção de amputados é um recomeço na vida de muitos deles. Hoje temos vários novos jogadores que surgiram nos últimos quatro anos e especialmente nos últimos quatro meses desde o início da guerra. Foi importante irmos até o centro de reabilitação e apoiarmos os jovens que se feriram desde o início do conflito. Mostramos que eles poderiam andar com uma prótese na perna e isso foi bastante legal. Com Ben Benjamin no coração da defesa, Israel vai tentar quebrar a hegemonia da Turquia que conquistou as duas edições da Euro de amputados realizadas até o momento. A seleção israelense está no grupo C do torneio, ao lado da própria Turquia, além de Irlanda e Azerbaijão. E a edição deste sábado do programa Agenda Cultural fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, domingo, você sabe, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. Te espero. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri